Sofrei Sofrendo por ti Mas quando a solidão enfim chegava E a consolação só eu voltava E nesse vai e vem Você perdeu meu bem Eu não sou palhaço Muito menos o meu coração é de azul Não sou obrigado a sofrer Mas você é obrigado a me esquecer Eu não sou palhaço Muito menos o meu coração é de azul Não sou obrigado a sofrer Mas você é obrigado a me esquecer Sempre foi assim Quando o mel secava dava um fim E eu ficava ali Sofrendo por ti Mas quando a solidão enfim chegava E a consolação só eu voltava E nesse vai e vem Você perdeu meu bem Eu não sou palhaço Muito menos o meu coração é de azul Não sou obrigado a sofrer Mas você é obrigado a me esquecer Eu não sou palhaço Eu não sou palhaço Muito menos o meu coração é de azul Não sou obrigado a sofrer Mas você é obrigado a me esquecer Eu não sou palhaço Muito menos o meu coração é de azul Não sou obrigado a sofrer Não sou obrigado a sofrer Mas você é obrigado a me esquecer Eu não sou palhaço Muito menos o meu coração é de azul Não sou obrigado a sofrer Mas você é obrigado a me esquecer Eu não sou falhar Mas você é obrigado a sofrer Mas você é obrigado a sofrer E ato o meu coração é de azul E ato o meu coração é de azul E ato ouro Obrigado.